Bom dia a todos, meus amigos, eu conheço o Daniel Silveira amigo, ser humano e o político. Nós nos conhecemos em 2018 e tivemos já desde já uma amizade muito grande, uma proximidade muito grande, uma afinidade muito grande. E ele se tornou um grande amigo para mim na Câmara dos Deputados. Nós viramos pessoas muito próximas e que sempre conversávamos com muita intimidade sobre todos os meandos da política. E esse fato que está acontecendo aqui hoje, esse fato que acontece com ele, que nos une, hoje eu estou muito mais aqui pelo Daniel amigo, ser humano, do que pela política. Mas isso me uniu muito mais a ele. Hoje o Daniel Silveira se tornou um grande irmão para mim. Um irmão em que eu defendo a liberdade dele, não só pela defesa das nossas liberdades e garantias individuais, que vem sendo solapada constantemente, frequentemente, por um supremo tribunal que hoje atua como tribunal de exceção, mas também pela grande covardia que ele sofre e não me passa pela minha cabeça passar pelo que ele está passando. Desde fevereiro, 16 de fevereiro, preso, ganhou um salvo conduto para ir para casa numa prisão domiciliar e mais de 100 dias sem ver sua família, mais de 100 dias sem ver sua filha. A dona Matilde, que também é como se fosse uma mãe para mim, eu vejo todo o sofrimento dela e fico pensando o que aconteceria com a minha mãe, o que aconteceria com a minha mãe se eu estivesse passando por essa mesma situação tão bizarra, anômala, teratológica, que é isso que está acontecendo. A dona Matilde, nós já tínhamos uma amizade muito grande, muito antes desse fato acontecer. E hoje eu a tenho como uma segunda mãe, uma pessoa que eu tenho muito carinho e que tem se tornado uma pessoa muito forte, porque é nesses momentos em que a gente realmente fortalece o nosso caráter, fortalece a nossa alma. E eu te digo, dona Matilde, o que a senhora está passando, eu duvido que 99% das mães no Brasil conseguiriam passar, mas tenha fé, tenha força, Deus está contigo, Deus vai tirar Daniel dessa situação, ele vai sair muito mais fortalecido do que ele entrou naquela prisão ilegal e inconstitucional. E é importante estarmos falando sobre isso, eu uso a tribuna quase que toda semana para falar a respeito dessa situação, porque a prisão é inconstitucional, mas falar que a prisão é inconstitucional não basta, porque o cidadão médio, o que não conhece o direito, não sabe por que é inconstitucional. E eu vou explicar para vocês por que é inconstitucional, porque nós temos que falar para todo mundo isso, já que a grande mídia, a velha imprensa, se cala, porque é conveniente por ser um apoiador do presidente Bolsonaro, porque tudo vale para os apoiadores do presidente Bolsonaro, todo tipo de inconstitucionalidade, de ilegalidade, vale para os apoiadores do presidente Bolsonaro. A prisão é inconstitucional porque o artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis, penal e civilmente, por suas palavras, opiniões e votos. A imunidade material, que foi uma garantia constitucional para que os deputados e senadores reais representantes do povo não sofressem represálias de qualquer governo ou de tribunais por estar representando o povo, por usar a tribuna ou as redes sociais, que hoje é uma extensão do nosso mandato, para estar falando pelo povo. Ela foi violada. O parágrafo segundo do mesmo artigo, do artigo 53, fala que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O rol de crimes inafiançáveis, ele é taxativo na Constituição. A Constituição diz que os crimes inafiançáveis são tortura, terrorismo, tráfico de drogas, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, o STF já decidiu em toda a sua história, em diversos julgados, que não cabe nenhuma extrapolação desse rol taxativo através de leis infraconstitucionais. Ou seja, somente uma PEC, somente uma emenda à Constituição é que poderia aumentar o rol de crimes inafiançáveis. São somente esses, repito, tráfico, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E o que fizeram foi imputar a ele um crime da Lei de Segurança Nacional, violando a sua imunidade material, quando ele exercia a sua prerrogativa de falar pelo povo, que o artigo primeiro, parágrafo único da Constituição, fala que todo o poder amana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. Eleitos. Pela literalidade da lei, o Supremo Tribunal Federal nem é um poder porque não foi eleito. E ele foi eleito para exercer a sua prerrogativa de falar pela população, pelo povo. Isso foi violado, imputaram a ele um crime da Lei de Segurança Nacional. Mas um fato anômalo. Falaram que ele estaria em flagrante desse crime da Lei de Segurança Nacional. E não foi flagrante. Pegaram um vídeo dizendo que era um crime permanente. Não é. É um crime instantâneo. Um vídeo é sempre um crime instantâneo de efeitos permanentes. Mas não é um flagrante. E mandaram um mandato de prisão em flagrante que também não existe. Prisão em flagrante é cumpra-se. Para ter mandado é somente para prisão preventiva e prisão temporária. É um show de anomalias, de bizarrices que fizeram nesse processo. E aí o prenderam. Prenderam para calá-lo. Porque ele faz críticas ao STF assim como eu faço. Assim como eu faço e assim como todo deputado tem direito de fazer. Todo deputado e todo cidadão também. E o prenderam. E agora a Lei de Segurança Nacional foi revogada. O que acontece quando uma lei penal é revogada? Abolition of Crimines. Significa que a extinta punibilidade, o próprio Procurador-Geral da República já disse que todas as ações, todos os processos que estejam sendo julgados por conta da Lei de Segurança Nacional devem ser extintos por conta da sua revogação. Mas o Vice-Procurador-Geral insiste na condenação de Daniel Silveira. E a mídia se cala diante de tudo isso. A mídia se cala diante de tudo isso. Porque é conveniente a ela esse momento de exceção que estamos vivendo. Eu repito, estamos vivendo um período sombrio com um tribunal de exceção. Não é porque é uma pessoa que é do nosso lado. Se fosse um deputado de esquerda qualquer um, nesse caso eu estaria defendendo. Porque o que estão violando são as nossas liberdades e garantias individuais. É a democracia que está sendo violada. E agora nós estamos prestes a julgar o requerimento de sustação da ação penal contra Daniel. Uma ação que foi protocolada pelo PTB, assinada por Roberto Jefferson, e que conversamos com a Artulira e ele disse que irá pautar. Mas o meu maior medo é que seja pautado e aquele monte de deputado que tem rabo preso recebe seus recados do STF de que os processos deles vão começar a andar e votem contrários. Por isso é necessária a mobilização de vocês para falar não com esses deputados, mas com nós, com os deputados da base, para que possamos, na Câmara dos Deputados, conversar com cada um e virar os votos. Tem que conversar com os deputados daqui, conversar com os deputados de São Paulo, de Brasília, de todo o Brasil, para se engajar nessa luta nos corredores do Congresso e envergonhar aqueles que endossaram essa prisão ilegal e inconstitucional. Para que possam votar a assustação. O que pau que dá em Chico, dá em Francisco. O que fizeram com o Daniel, podem fazer com qualquer um daqueles. Hoje é Daniel, amanhã vai ser qualquer um deles. Não levem aquela máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque o inimigo hoje, que é nosso, amanhã poderá ser deles também. Basta contrariar a Suprema Corte. E eu aqui não faço nenhum ataque ao STF, que deveria ser uma instituição honrosa, mas que hoje se confunde com ministros que muitas vezes têm envergonhado a nossa nação com decisões absurdas, decisões teratológicas, decisões que estão solapando a nossa Constituição, a nossa democracia, roubando as nossas liberdades e garantias individuais. Mas vocês podem ter certeza, muitas pessoas perguntam para mim, Jordi, você não tem medo de ser o próximo? Eu tenho medo do que pode acontecer com a minha família, porque eu repito, o que está acontecendo com a mãe de Daniel Silveira, a dona Matilde, a sua filha, isso é desumano. Isso é desumano. Alexandre de Moraes, ele é o culpado por tudo o que está acontecendo na vida de Daniel. E qualquer desgraça que possa acontecer. E eu tenho realmente medo do que possa acontecer com a minha família. Mas não tenho medo de ser preso. Se tiver de ser, para defender o que eu acredito, serei. Eu acho que um homem que se curva a censura, que se curva a ditadura, ele já está morto. Eu fui eleito para isso, para defender o que eu acredito, defender o que todos vocês mais prezam, que são as suas liberdades e garantias individuais. Daniel Silveira Livre, obrigado.